Beleza, turma! Como vocês estão? Tudo bem? Olha só, que bacana! Seguindo a série de entrevistas, até que enfim eu consegui. Ele está aqui comigo. Produtor, cantor, humorista, sex symbol e há muito tempo que eu não via. Adivinha só com quem eu estou aqui. Olha só. Olha só, turma, que bacana! Estou recebendo aqui no meu canal. Eu estou no meu canal, mas estou aqui na residência, na produtora dele, Dr. Silva. Esse meu parceiro aqui, há muito tempo, a gente tem uma amizade, há muito tempo que a gente não se via. E recentemente, a gente resolveu se encontrar novamente e olha só no que deu. Uma nova parceria. Fala, meu parceiro, como você está? É, depois que ele falou tudo, eu vou falar... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês não entenderam, eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Dr. Silva, por onde andava Dr. Silva? Primeiramente, pessoal, é um prazer enorme estar aqui no canal, um dos melhores... Um dos melhores DJs do Brasil. A gente tinha feito já o material, mas ele não quis usar, né? Porque ele acha que eu estava muito triste. Na realidade, é o cansaço. Você pode ver os olhos inchados. É o cansaço, entendeu? A gente trabalha muito. Hoje, vagarosamente, né? Então, é isso que é a resposta, né? Eu ralei muito, 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 muito. As pessoas, elas não sabiam do nome Dr. Silva. Conheci as músicas, mas não sabia o artista Dr. Silva. Eu fui a minha vida toda. Eu tenho hoje 21 anos de rádio. Eu tenho aí 15 ou 17 anos de TV. Então, é o dance nacional que as pessoas viam a gente cantar. Muitos vivem até hoje. Muitos vivem até hoje que se não cantar, acabou, né? Mas eu não. Eu sempre tive outras ocupações. Procurei me profissionalizar. O mercado de trabalho, ele se tornou muito exigente. Precisava de cursos, né? Como didatilografia, do IUB, né? E assim sucessivamente. Aquela carteirinha do Instituto Universal Brasileiro. Então, eu procurei muito me profissionalizar. Pra depois poder, o que era cantar era hobby, né? Então, com o passar do tempo, eu acabei vendo que cantar era apenas hobby. Tá, mas tudo bem. Mas vamos voltar lá no cantor, lá no Dr. Silva. Bom, eu já sei. Mas eu tenho certeza que seria interessante a galera saber de modo bem rápido. Dr. Silva, você fez curso de enfermagem, alguma coisa assim, não? Na realidade, o dance nacional da época, quando estourou, todo mundo era DJ. DJ fulano, DJ beltrano. Eu não vou falar o nome de terceiros, né? Mas eu vou querer que você fale depois. Não, depois eu falo. Eu não vou falar o nome desse sim, não há ego. E aí, o que acontece? Era tudo DJ fulano, DJ beltrano. Pô, e tava uma febre, DJ era a febre do momento. Então, cantar dance nacional, eles associavam o nome DJ, porque muitos eram DJ e MC. Ou seja, cantavam os mestres de cerimônia, né? Cantavam, então eles acabavam associando a marca DJ. Outros acabaram cantando e querendo ser DJ, né? Eu não, eu não pensei em seguir nessa linha. Eu achava que essa raça de DJ era muito desunida, entendeu? Imagina. Eu pensei assim, não, eu chegava pra um DJ e aí o DJ falava do outro. Eu chegava pra um outro e aí o outro que falava do outro. Eu falei, misericórdia, ô raça. Aí eu falei, não, o que é isso? Existem os bons profissionais, os bons DJs do toca-disco, né? Aí veio uma nova era, que agora é a era da controladora, né? Onde facilita o trabalho do DJ, né? Então, eu não pensei em ser DJ. Eu criei o nome Dr. Silva pra sair da Besbis. E um belo dia, num porto velho, eu vi um disco do Dr. Alba. Let it be go on. Isso você não tem. Entendeu, né? Com leite, por favor. Dr. Alba, né? Let it be go on. Let it be go on. It's my life. It's my life. It's my life. It's my life, my brother. Eu aprendi inglês. E aí o que acontece? Aí eu falei, Dr. Dr. Alba. Fui pra casa com esse nome, com esse nome. E associei o meu nome, Silva. Que tem no meu nome, realmente, no meu RG. E aí eu associei o nome americanizado, né? Ficou Dr. do inglês e Silva do português, né? E aí pegou legal, porque mesmo sem fazer o curso de enfermagem ou coisa parecida, nunca fui médico, né? Nem enfermeiro, nem nada. Apenas de algumas meninas, entendeu? Foi horrível. Deixa eu te falar. Surgiu a ideia... Só um pouquinho que isso aqui você não tem. Tá gelado, mas tudo bem. Como que o cara para... Vou aproveitar aqui também. Ela botou muito leite, mas obrigado, só. Foi muito gentil. Hoje ele tá com a macaca. Não. Prova aí. Não, não bebo leite, eu não posso. Tá vendo essa raça? Aí, ficou na frente da câmera. Não, não. Não tem problema. Quem foi que disse... Quem foi que disse que o Dr. Silva podia cantar, compor, produzir? Na realidade, como eu disse no início... Que ano foi isso? Foi em 97, nos meados de 97 a 99, eu trabalhava numa rádio chamada Jovem Pan. Jovem Pan. Em Porto Velho, a VD da época da década de 90, né? Então, quando entrou o ano de 94, que veio o CD, a Jovem Pan, ela... Como até hoje, ela dominava. E aí, houve um... É até interessante isso que eu falei num vídeo meu. Houve um concurso onde a Jovem Pan Nacional, ela só iria deixar locutores fazer programas locais se elas passassem pela Nacional. E aí, foi mandado um piloto, não sei quantos, na época, era muita gente, eu lembro. Muita gente mandou. Tudo isso pra fazer parte da Jovem Pan, no caso de Porto Velho? Só podia ser um locutor. A Rádio Jovem Pan, a repetidora de Porto Velho, ela só podia ter um locutor. Ela não podia ter vários locutores, só poderia ter um locutor e só seria aberto um horário X. Então, eu teria que passar pela Nacional. E aí, muitos locutores, eu lembro que o corredor tava cheio, parecia um... Oi, 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 oi... Impostação de voz. E aí, eu participei dessa, né? Eu já fui, não com o intuito de ganhar, mas sim com o intuito de participar. Às vezes tem uns caras assim, não, o importante é participar. Não, eu fui pra participar mesmo, porque eu sempre fui um cara assim, teimoso. Eu quis ir nessa e vamos embora. E aí, eu fui o único escolhido pela Jovem Pan, na época. Eu e um cara, era pra ser só um, mas aí ficou os dois, que era eu e o Gustavo Sete. Gustavo Sete, lá de Porto Velho, nós ficamos os únicos locutores. Já havia um escolhido pela Jovem Pan, mas ele não... Acho que não lembro, na época, se ele queria exercer ou não, que era o Marcos Vinicius, em Porto Velho. Eu era locutor, na realidade era radialista. Eu não sei quem foi que criou essa história de locutor. Acho que é porque os caras são meio loucos. Eu simplesmente precisava desse fundo musical. Toda vez que entrasse esse fundo musical, as pessoas iam falar, ah, tá entrando aquele personagem. Então, a música que eu fiz, eu criei a letra, tudo bonitinho. E eu fui produzir em Ariquemes, porque eu não consegui apoio em Porto Velho. Eu fui produzir com Lafahette em Ariquemes. E aí a música, ela começou a tocar. Ela foi se expandindo a cada vez mais. Quando eu percebi que poderia abrir uma brecha, como eu falei, eu sempre fui muito teimoso, pra poder cantar. Aí eu falei, pô, tava na febre. Na realidade, o dance nacional já tava caindo. O dance nacional tava caindo. O euro já estava dominando mais uma vez, que o euro ele subiu e desceu. Aí eu falei, caramba, eu vou entrar nessa. Só pra frisar, o euro não é o dinheiro. O euro... É o euro que era o dance, né? O dance, onde a gente era feliz e não sabia, né? O dance europeu, tá? É, era o euro, ele entrava nas rádios, nas discotecas. Ninguém sabia o que cantava, o que o cara falava. Let it be go, oh, oh, oh. Mas o cara não sabia, mas tava ali dançando. Ele não entendia de inglês, não entendia de nada. Então, o dance nacional, praticamente, foi uma tradução. Na cabeça dele, é... Let it be go, oh. Ele falava, é pra lá que eu vou. Então, na cabeça dele, ele não entendia inglês. Como a sonora zoava, que ele pegava a melodia, falava, pronto. É um dance nacional. Ele criava uma letra baseada na melodia da música original, vamos dizer isso. Exato. Mas nada a ver com a original, tá? Não era uma tradução. Era como se fosse aquela tradução simultânea. Não, agora não. Agora não. E qual foi a primeira música do Dr. Silva? É, eu fiz uma música chamada Amor Proibido. Hoje eu tenho uma música chamada Amor Proibido, que eu fui até pra Europa com ela. Não dá pra negar, te amo demais. Eu tô cansado de disfarçar. Longe de mim, hoje você está. Mas te prometo que vai passar. Amor Proibido. Aí eu fiz Baby Não Se Vá, que inclusive Amor Proibido é inédito. O cara do dance nacional quer dizer mesmo assim, ah, eu fiz várias músicas inéditas. Para. Para que tá feio. Para que tá feio. Calma que nós vamos chegar nas polêmicas. Eu quero... Para. Tem muitas polêmicas ainda. Para que tá feio. Agora eu fiz Amor Proibido, era da minha cabeça, assim, tal. Lafayette foi lá, tá, 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 tá. Tecladinho era um corgue. Aí eu fiz Baby Não Se Vá, que era uma versão de Hipnotec, Wait or Not, Wait or Not, Wait or Not. Aí eu falei, poxa, aí fiz Amar Você. Até hoje tem muita gente que procura onde é essa versão. Tem nego que nem sonha que versão é. Que é onde vem o mistério. Aonde vem o mistério. Tinha muito DJ que, na época, era vinil. O DJ, ele fazia o quê? Ele comprava o disco importado, ele virava a capa do avesso. No selo, no rótulo do disco, quando ele não arranhava, ele botava um selo por cima de alguma coisa. Pra ninguém saber. É a mesma coisa do dance nacional. Às vezes o cara criava a música por cima, mas ele não falava onde é que era a original. Só pra você frisar aqui, sem entender mais ou menos o que o Silva acabou de falar aqui, questão dos discos importados, é, antigamente, raramente vinham mais de uma música no disco importado. Geralmente era apenas um single, né, um single, uma música contendo versões. Ou vinha a capela, ou vinha só o instrumental. Aí no lado B vinha um remix, né, mas sempre da mesma música. Não, é verdade. E às vezes as versões que vinham não tinham nada a ver. Era uma versão, falava lá, tribal mix. Aí quem mora na Amazônia falava tribal. Ó, o cara pensando que na série é tudo índio. Entendeu? Não tinha nada a ver. Então não tocava aquela versão, só tocava uma. Então o dance nacional era isso. Agora, aí você vai falar assim, que a gente não falou, né, o que é o dance nacional. Dance nacional é um ritmo que nasceu no norte do Brasil, se expandiu pro resto do país, e já se fazia dance nacional lá fora. São Paulo, Rio, já se fazia dance nacional. Dizer mesmo assim, ah, foi eu que criei o dance. Isso é mentira. Para que tá feio. Para. Para. O dance nacional já tinha existido por vários e vários outros. Tanto que tinha caras de ponta. Maurício Manieri. E muitos outros que acabaram aí despontando na época, que já faziam dance. No norte, o dance nacional era assim, era aquele tecladinho e vamos embora. Lógico, tinha os grandes, tinha os caras, porque era produção bem feitinha. Com melodia, arranjo, batida segura. O que acabou o dance nacional, que eu não sei se eu posso falar isso. É, você já tá respondendo uma pergunta que ia acontecer, mas tudo bem. Então faça a pergunta ainda de eu dizer o que acabou o dance nacional, na minha opinião. O que fez o dance nacional acabar? Mais um pouco de café. Primeiro eu vou deixar claro uma coisa. Você vai ver aqui no canal do Gilberto. Eu nunca fui muito de dar entrevista. Eu dava muita entrevista nos programas locais de Porto Velho. Eu nunca falava assim, aprofundava sobre o dance, porque eu me sentia um excluído. Mas na realidade eu não era excluído do meio da galera. Na realidade é que eu não sabia puxar saco de ninguém. Eu não conseguia me unir com a galera, porque era uma galera onde um se achava mais que o outro. Ele sempre se intitulava, ele se rotulava um astro internacional. Até hoje muitos ainda vivem assim. Eles se intitulam que são astros, ô, mega, ultra, megatronic, né? Então, Pumpy N, The Hour, The Best, porra. Então eu pensei mesmo assim, cara, eu não vou me juntar porque eu era o motivo de tudo. Como assim o motivo de tudo? As músicas, só tinha quatro nomes do dance nacional, quatro nomes que tocavam muito. Quem eram? Quem eram? Rogério, Adailto, Alexandro e Maluco. Então era um nome assim forte do dance nacional. O dance nacional, ele explodiu de tal forma no norte, que quando ele expandiu pro resto do país, foram aproveitadores que pegaram as letras e melodia daqueles pequenos que não sabiam nem o que era registrar música. Ele acabou fazendo sucesso no Brasil todo, através da mentira, né? Ele usou, usou, fluiu do trabalho de terceiros pra poder se beneficiar. Isso aconteceu nem uma, nem duas, nem três vezes. Inclusive, você mesmo teve músicas suas vazadas aí. Eu tenho músicas aí até hoje gravadas por artistas aí de nome, entendeu? Muitos nem tiveram autorização. Eu nem cheguei a correr na justiça nem nada. Agora, agora na era do YouTube, numa era digital onde você tem um ganho pela internet, onde o royalty vai direto, agora eu desquieto. Mas eu tenho músicas aí, ó, Pepe Moreno, Saia Rodada, Cintura de Mola, e deixar bem claro, uma banda chamada Cintura de Mola. Se você é fã ou seguidor, é uma banda picareta. É uma banda picareta. O bando de Sem Vergonha, que eu já entrei em contato com eles, gravou muita música minha. Não, eu digo de novo, picareta, entendeu? Cambada de irresponsável, né? Inclusive, eu tenho um áudio do produtor fonográfico dele. Não, é porque a gente faz primeiro assim, a gente grava e depois manda os direitos pro autor. Sabe nem roubar, ladrão. Para, 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 para que tá feio. Por que o Dance Nacional acabou? O Dance Nacional acabou por causa dessas produções. Eu não vou dizer que as minhas músicas eram as melhores do planeta. Mas tinha música que o Dance Nacional, os caras não paravam nem pra compor. Eles tinham inspiração. Tinha cara que fazia música, três músicas num dia. Ele não tinha condições de fazer um estúdio de renome, um estúdio de qualidade. Aí ele pegava um cara que tinha um computador, uma mesa. Ele pegava um programa, quando não era aquele programa chamado Dance AJ, né? Que já tinha umas batidas prontas. Aí ele, sei lá... Você lembrou disso, bicho? Dance AJ, usei muito. Usei muito pra criar melodia nele, pra depois poder criar outra música. Quando ele pegava um cara que tocava forró à noite, o cara ligava direto no tape deck, lá, no tape de rolo, e já gravava, que nem todos tinham ainda acesso a computador. Não é tão hoje popular como hoje. Mas o cara, ele gravava aquele negócio lá, ele gravava três músicas num dia. E as composições eram coisa fantástica, entendeu? Era coisa assim que a NASA devia vir aqui e falar... Estudar, né? Não, eu vou abrir o seu cérebro, seu miserável. Eu vou abrir o teu espírito, demônio. E vou ver que jacho tu fez. Que os caras viam assim, o cachorro atravessando na rua, ele fez cocô do outro lado. Dava música. Atravessou a rua, cagou do outro lado. E aí o cachorro cagou! Pronto, era um dance nacional. Então as rádios que não tocavam dance nacional, começaram a tocar uns dance nacionais com melodia. Músicas que até hoje são imortais no dance nacional. Já desse a gente tava ouvindo a do Adailton. Você vem pedir outra chance Pra continuar nosso romance Começo, meio e fim, né? Rogério, Rogi Eu me lembro do apuro que passei Entendeu? Então tinha começo, meio e fim. Mas os caras faziam uma rima tipo assim Se amar é viver, eu vivo porque eu amo a Ana Maria, a Jocasta, a Sheila e a Ana Paula. Inclusive essa rima é de uma música sua. É verdade. Se amar é viver, eu vivo porque amo, amo. Amo você. Na realidade, é uma rima de escola que eu peguei e coloquei naquilo ali. Mas se você ver, ela tem um sentido, começo e um fim. Que foi a música aonde eu conheci o nome Dr. Silva, né? Música Amar Você. Eu não sei nem se eu posso colocar um pedacinho nela aqui, que se os direitos autorais já não me derrubam, mas... Mas, Silvas. Eu deixo, miserável. Você me deixa? Obrigado. Enfim, hoje. O que você me fala hoje do Danço Nacional? Consegue-se voltar com aquilo que era antes ou já foi totalmente superado? Então, vamos lá pra nós finalizar o porquê acabou. E o Danço Nacional foi se acabando por causa disso. Porque a rádio já não tocava. A boate já havia uma rejeição do próprio público. Porque era a mesma coisa. Quando não era a mesma coisa, era a música chula. Chula, com palavrão. Eu sempre fui contra isso. Eu tenho uma música minha que eu gravei. Eu sou o da Gávea. Eu sou o do Urubu. Uma música que eu gravei e me arrependo amargamente. Não por ser flamenquista. Por quê? Por causa do duplo sentido? Do duplo sentido. Era comigo. Eu não me sentia bem. Era a época das galeras, das gangues. O que você gritava. Uhu! Hey, ah! A galera gritava. Então, eu me sinto muito mal com isso. Eu nunca gostei. Na realidade, eu acho que quando eu fiz aquela música, eu fiz pra ganhar dinheiro. O cara quer dizer, ah, eu fiz. Ah, eu tentando numa brincadeira. Para. Para que tá feio. Ninguém faz brincando. Entendeu? Meu pai fez brincando. Foi sete meninos. Então, não vira. Não vira, né? De brincadeira. De brincadeira. Agora, hoje. Hoje é. Quem conseguiu se consolidar, quem tem um emprego, uma renda, carteira assinada, quem tem um status de vida, ainda sonha. Sonha, sim. Fazer aqui, fazer ali. Eu mesmo vou fazer alguns videoclipes. Eu já prometi no meu canal, até que tá até meio parado. Vou colocar algumas músicas. Fiz alguns remixes. Melody. Atenção, galera do Pará. Fiz umas versões do Nordeste, que é pisadinha. Pisadinha. O reggae. E vou fazer as versões dance, por onde andei também na Europa, né? Inclusive, um abraço do DJ HK, lá de Porto. De São João da Madeira. Portugal. Portugal. De Portugal. Uma outra coisa interessante. O Dr. Silva chegou a um ponto de ser odiado. Por quê? Porque quanto mais os caras batiam, quanto mais os caras falavam, mais eu crescia. Eu chegava em lugares que os caras nunca tinham ido, né? Foi enfrentando barreiras. Muitos DJs que nem me conheciam, até hoje tem DJ que me manda e-mail, manda mensagem. Eu já não uso mais WhatsApp, eu já não uso mais telefone, eu troquei muito de telefone. Por causa disso, por causa dessas queimações. O cara, quando ele chegava até a mim, era só pra falar do fulano do Beltrano. Silva, peraí. Desse nacional, as equipes, a galera que cantava, os cantores, os dançarinos, porque naquela época eram uma galera, né? Poucos eram só uma pessoa. Muito poucos. Não era todo mundo unido? Até onde eu sei, todo mundo era unido. Um ajudava o outro, um falava bem do outro, indicava show. Não tinha isso, não? A única união que eu vejo hoje no mundo inteiro é no Japão, que todo mundo se parece. Para, para que tá feio, tá feio, tá feio demais. Não existe, nunca existiu. Nunca existiu? Nunca, nunca existiu. Existiu o Panela, aquela meia dúzia de Zé Roela que se achava alguma coisa na vida, hoje tá por aí, arrastando cachorro. Hoje eu tenho certeza que ele deve estar pensando assim no seu subconsciente. O quanto eu fui babaca, o quanto eu fui otário. Não gosto de falar a palavra, uma revolta. Por quê? Porque naquela época fechou as portas pra fulano e Beltrano. Hoje tá aí, tá um velho de 40 anos, não tem nem sequer um trocado pra dizer assim, hoje eu vou comprar uma roupa. Mas você tá falando de promotor ou de próprios cantores da época? Cantores, cantores, cantores. Promoter é outra raça também, né? Promoter é outra raça. O Dance Nacional, existiu uma época que os cantores de Dance Nacional, os caras brincavam. Eles colocavam o cantor A, o cantor B, na mesma noite, em casas diferentes, pra se confrontar. O promoter é pra quebrar aquela discoteca, ele colocava outra atração, que às vezes era até amigo, mas acabava ficando inimigo, porque a casa noturna não dava ninguém. Então os promoters já fizeram parte desse inferno, porque eles queriam o quê? Queriam se beneficiar, ganhar, entendeu? Não importava quem era o artigo. Eu mesmo já cheguei a rachar pau com um cara que eu não gostava. Eu não gostava. Tá, mas a pergunta que eu não quero calar aqui. Você tá falando, falando, falando. Você se arrepende de alguma coisa que você falou, que você fez? Você pode admitir se sim, se não? Naquela época, hoje, você fala, pô, cara, eu fui incoerente, falei demais, uma gíria que é muito do norte, fui boçal, entendeu? Você tem alguma hoje que você traz pra você hoje? Por favor, seja verdadeiro. Que você fala, pô, Giba, eu realmente exagerei em alguma coisa ou não. O que eu fiz, eu faria de novo. Pausa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti